Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo maravilhoso. Hoje vamos falar das nossas queridas speedruns. Vamos falar de bugs bizarrésimos e peculiarmente estranhos das speedruns. Aquele bug mesmo, bug raiz, aquele bug de atravessar a parede, atravessar os bagulho todo e quando você pisca os olhos o cara chegou no final do game basicamente. E eu vou mostrar elas aqui, vou tentar explicar de uma forma não tão técnica, mas que fica interessante. Então hoje a gente começa o vídeo, vocês já sabem, se inscrevam no canal e minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Eu vou soltar aí umas keys de joguitos para você tentar resgatar e jogar. Vou postar lá nos stories do Instagram, então me sigam lá no Instagram, me sigam no Twitter também, já sabem o procedimento e vamos falar das speedruns rapidinhas, dos bugs mais grotescos das speedruns aqui. Vamos começar com o ilustre Fallout 3. Cara, Fallout é um jogo que muitos devem conhecer, mas quem não conhece, simplesmente é um jogo massivo, muito grande, com muita coisa pra fazer, quests, NPC e pra pra triplas, dos mesmos criadores da mesma empresa aí, no caso de Skyrim, por exemplo, então é um jogo bem grandão, e cara, é um jogo que você leva muito tempo pra zerar, obviamente, mas nas Speedruns nem tanto, tanto que o jogo já é zerado ali no recorde em 14 minutos, que é um tempo bem curto, e isso se deve a uns bugs bem loucões mesmo. Como? Afinal, né, a Bethesda, ela é experta em criar bons bugs, ela sabe como fazer um bug como nenhuma outra empresa, então é óbvio que o Fallout tem bug pra caramba pra poder fazer uma Speedruns marota. E é basicamente um bug de quick save, se você salvar rápido e download save, quando você tá impressando numa parede, você consegue atravessar alguns pontos das paredes e cortar boa parte do mapa do jogo, que é muito louco. E isso é feito em vários momentos, como por exemplo, pra atravessar pra dentro de uma cidade, você consegue atravessar por dentro, né, sem precisar entrar nela, simplesmente porque você não ativou o teleporte, você fez esse bug do save, e assim você consegue ir chegando até, fazendo os passos até chegar ao final do jogo, só que cortando o caminho todo. Então dá pra ir até Lamp Light e fazer um bugzinho e atravessar por debaixo do mapa como se você estivesse nadando, e assim você consegue ativar o alarme do incêndio ali, que é pra poder começar a quest final do jogo, isso aí leva um bom tempo. Pegar o GEC que você consegue, é um itemzinho que você tem que pegar, e você precisa abrir o compartimento ali, mas você consegue, bugando a câmera, pegar esse item sem precisar fazer isso. E assim, com toda essa manipulação e toda essa trapaceação de ficar cortando o cenário, é possível chegar logo ali no final e percorrer todo o caminho e fazer mais alguns bugzinhos loucos de pular a parede, né, de cortar a parede, e chegar ali onde você tem que inserir o código que você termina o jogo. Então basicamente Fallout 3 é um jogo de atravessar a parede. Você é quase um fantasminha camarada aqui, você atravessa a parede o jogo inteiro e chega no final aí em 14 minutos, que é um tempo absolutamente rápido, graças a esse bug grotesco de atravessar paredes, véi. Outro jogo que é muito conveniente pra poder zerar de uma forma rápida é o Luigi Mansion, véi, que o jogo é zerado em 8 minutos, eu tô falando do primeiro e não do 3 aí que saiu agora, beleza? Tudo que você tem que fazer inicialmente é começar o jogo normal. Começar o jogo normal como Fallout, né, entretanto você vai até o primeiro chefe do jogo, que é o Chancey, que é o bebê ali mimadinho, né, que eu particularmente gosto de chamar de bebê do capirote. Então você vai derrotar esse bebezinho normalmente, né, porém quando você derrota ele, você volta pro quartinho dele de bebê, fica um baú ali pra você poder pegar. Você consegue fazer uma espécie de glitch ali com o Luigi assoprando ali, entrando meio que de costas, atravessar por dentro do baú e assim conseguir atravessar a parede. E particularmente você quase vira um fantasma mesmo, porque você fica atravessando tudo e você consegue atravessar a parede, né, e se você fizer o caminho certinho ali, feito o caminho certinho, você consegue chegar no hall ali do quadro, onde você simplesmente vai enfrentar o Bowser. E sim, simplesmente é o último chefe do jogo, você enfrenta o primeiro chefe, brisgueira por dentro das paredes e chega no último chefe. E por mais que você esteja fraquinho, o Bowser é um chefe difícil, mas ainda assim é útil o suficiente pra você chegar até ele e derrotando as pituitas simplesmente acabam. Então, de vários chefes, vários fantasmas fortes que tem no League Dimension, você enfrenta particularmente dois só e termina o jogo, que é um bug também loucura, loucura no caldeirão. Prince of Persia The Warrior Within, cara, como eu gostava de Prince of Persia, pena que a Ubi deu os lugares para Assassin's Creed, porque era uma franquia tão maravilhosa, com uma história tão maravilhosa, que inovou tanto no gênero, mas enfim, né, sem chorarões aqui. Prince of Persia The Warrior Within também é zerado em 13 minutos, é um jogo particularmente, tipo, grandinho, se eu não me engano tem o que, 7 a 10 horas, por aí. Fora as dificuldades, que era um jogo que eu particularmente achava bem difícil. E no Prince of Persia The Warrior Within, né, você vai fazendo alguns trunks inicialmente, você não faz nenhum bug e sim truques ali pra conseguir atravessar os cenários do mapa mais rápido, você vê o cara fazendo um parkour lá e que é ninja, você vê o cara manja de cada pontinho que ele tem que pular, mas isso aí é comum. Mas, entretanto, no momento em que ele pega ali o poder de mexer com o tempo, aí as coisas mudam um pouquinho, ficam muito loucas. Isso tudo porque tem um bug no jogo que você faz uma série de malabarismo e usa um bagulho de voltar no tempo, e você consegue teleportar por dentro do jogo, por parede, é uma farofada que só. Cara, é muito louco, tipo assim, você vê o cara fazer uma série de movimentos que parecem meio aleatórios, mas na verdade aqueles movimentos meio que sobrecarregam a memória do jogo, e assim, ao usar a habilidade de poder voltar no tempo, o personagem meio que entra através da parede e teleporta pra alguns pontos específicos do game. E vários pontos ali que ele faz esse bug, ele faz várias vezes mesmo, o teleporta para cada ponto. E ainda assim, é um bug muito difícil de ser executado, mas que, se feito certinho, é possível chegar no final do jogo bem rapidinho, que é o recorde aí de 13 minutos, o que é muito rápido mesmo. Você vai vendo o cara lá que é, o cara só vai voltando no tempo, mano. O cara só vai lá que é Macon Jackson andando pra trás e atravessando, teleportando nos mapas, até chegar no final. Ainda faz o final verdadeiro, né, até chegar no final ali verdadeiro do jogo, e terminar o jogo nesse tempo absurdamente sinistro também. Eu acho genial, esses caras são muito ninja, né? Também temos a clássica speedrun de Mario 64, por que não, né? Porque ela tem várias categorias, e uma delas é você não pegar nenhuma estrela, que também tem que ter bug pra isso. É, no Mario 64, eu acho que a maioria deve conhecer, mas pra você chegar no chefe final, você precisa coletar estrelas, e as estrelas você coleta entrando nos quadros fazendo as fases, né? E aí você vai e enfrenta o Bowser duas vezes, você tem que pegar as duas chaves ali pra poder zerar o jogo. Mas esse bug ali, ele tá na categoria de zero saída, que é chamado, que é simplesmente você não pegar nenhuma estrela. Tudo que você precisa fazer é bugar o Mario na escada e apertar os botões do controle de uma forma meio que precisa, que vai fazer o Mario meio que saltar pra trás, atravessando coisa, atravessando porta, e conseguindo só usar ali, só acessar as fases em que você precisa lutar com o Bowser. Então, basicamente, você só vai fazer as fases que tem que lutar com o Bowser, as fases necessárias pra terminar o jogo, que é de pegar as chaves. E caba! E sim, aí derrotando o Bowser, você conseguindo fazer essas duas fases, né? Derrotando o Bowser duas vezes, já vai ativar o final do game, e tudo isso é feito aí nos recordes maravilhosos de seis minutinhos, o que é maravilhoso, se ver. Muito bugado. Jogos 3D tendem a ser muito bugados, muito bem bugados mesmo. Temos aqui também Dark Souls 1, o jogo que é zerado em 20 minutos. Isso porque dá pra você pular uma série gigante de chefes. Dark Souls tem toda uma trajetória que você precisa fazer, né? Como tocar os sinos e viajar pra Anor Londo, e lá você precisa pegar o Lord Vessel, que é um item que você vai ter que usar as almas dos lords. Então você vai ter que enfrentar quatro chefes poderosos aí, e você vai ter que ir em mapas, mapas diferentes, isso leva um bom tempo. Mas e se tivesse um bug que você não precisasse enfrentar esses lords, você pudesse pular a maioria dos mapas e dos chefes? Seria bom, né? Pois é. E tem, cara. Olha que legal. Sim, cara. No Dark Souls tem um bug chamado Wrong Warp. Esse bug simplesmente consiste em você usar a fogueira, e na hora que você estiver usando a fogueira e teleportar, você vai sair do game rapidamente durante a tela de load e voltar. Isso vai fazer o jogo confundir algumas fogueiras do jogo, né? Visto que as fogueiras são usadas pra poder teleportar entre áreas. Mas tem áreas que compartilham a mesma fogueira no código do jogo. São duas fogueiras diferentes na mesma área. Então você consegue meio que teleportar entre essas fogueiras. E basicamente a rota do cara é ir até o Smoog Warns, até Anno Londo, enfrentar esse chefe aí, e aí ele vai conseguir o Lord Vessel. Porém, ele não vai precisar pegar uma de Lord nenhum, fazer vários mapas, não, mano. Ele vai usar ali na frente mesmo o Wrong Warp. Vai, como se estivesse voltando pra fogueira, vai fechar o jogo e abrir. Ele vai estar do outro lado da porta que ele precisava abrir usando esses itens. Daí é só a felicidade. O cara usou o Wrong Warp, ele vai direto pro chefe final. Então, o cara poupou um número de chefes, um número de áreas, de mapas absurdo, apenas fazendo esse teleporte maluco aí. E assim o jogo é zerado em 20 minutos. Esse bug é meio bizarrésimo, né? Porque você precisa sair e voltar do jogo rápido. Então existem algumas categorias em que ele é estritamente banido. Mas tem uma categoria só pra esse tipo de bug aí, que é chamado Force Quit, e que é permitido. E é um bug que pula muito o jogo, querido ou não. E, guys, só duas menções honrosas aqui que nós temos, porque são bugs meio grotescos, assim. São bugs de você fazer uma série de movimento aleatório e você ser teleportado pro final do jogo. Isso porque ocorre um overload, um bug na memória, que faz o jogo confundir e simplesmente chamar o final. E existem dois jogos que atualmente são famosos por acontecer isso. O primeiro é o Zelda Ocarina of Time, que recentemente foi descoberto esse bug aí, que até rolou discussões nas speedruns aí, e que o jogo é zerado muito rápido, simplesmente fazendo uma série de movimentos aleatórios com o Link, e aí você consegue chamar a tela de final do jogo. É uma série de movimento muito aleatório, não adianta eu tentar explicar aqui, porque não dá pra entender direito. E o mesmo acontece com o Super Mario World, que inclusive é um recorde feito pelo Furious, o brasileiro aí, que é mais de um ano, e até hoje ninguém bateu esse recorde de 41 segundos zerando o Mario. E funciona mais ou menos da forma parecida com o do Zelda. Ele faz uma série de movimentos, que é pra poder bugar o código do jogo, bugar as memórias ali, a grosso modo falando, né, e assim chamar o final do jogo. Então ele não precisa passar por fases, chefes, nem nada. Simplesmente vai chamar o final do jogo. E é um dos bugs mais, assim, bizarramente cru, assim, porque não tem uma emoção, mas são muito loucos também, porque, cara, é 41 segundos de Mario, é insano isso aqui. E, galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Beijo, beijo, beijo no popô, é nóis. E fui!